Muita discussão e uma tática para prolongar o debate. A oposição fez de tudo para atrasar a votação. Apresentou requerimento, por exemplo, para votar cada artigo da matéria de forma separada. Mas o plenário derrubou todas essas tentativas. Aprovou o texto base da proposta pelo placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários. Agora a proposta precisa passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Pelo regimento da Casa, essa segunda votação só pode ocorrer depois de cinco sessões no plenário. Mas esse intervalo pode cair caso haja um requerimento nesse sentido aprovado pelos parlamentares. O resultado da votação no primeiro turno demonstrou, acima de tudo, o compromisso que tem a base do governo com o futuro desse país. Uma votação com 366 votos. Nós tivemos aí alguns parlamentares que já tinham, até por conta do feriado, no meio da semana, já tinham compromissos assumidos durante as campanhas. Outros já tinham viagem marcada. Então a tendência é que a gente possa ainda aumentar, que possamos aumentar ainda mais a votação para o segundo turno. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República. Mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a regra atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Com essa votação, nós nos afastamos do precipício. Estamos afastando o colapso fiscal, mas ainda precisa o segundo turno e a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a vitória de hoje não vai adiantar. Obrigado. 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 Obrigado.